Música Esta noite vai ser boa, é Pedro, é pena o Padre Fontes não aparecer. E assim foi. A primeira sexta 13 de 2017 fica marcada sem dúvida pela ausência do Padre Fontes e com a aparição da neve ao de leve. O Montalagre preparou-se mais uma vez a preceito para receber os milhares de forasteiros que acederam ao convite da autarquia de Montalagre. Por motivos de saúde, recorde-se que o Padre Fontes teve recentemente uma pneumonia, foi a grande ausência da noite, entrando em direto com uma mensagem para todos os que o aguardavam. Os presentes não ficaram indiferentes e deixaram o seu testemunho de tristeza e saudade com a ausência do bruxo-mor, como também é apelidado. Estivemos muito bem, muito bem, muito frio, muita alegria, muita animação, muito bagaço e é um prazer estar em Montalagre. É sempre muito bom vermos aqui e hoje foi mais uma noite. eu e os meus amigos, uma relação espetacular, é sempre bom e foi pena que o Padre Fontes tenha faltado. Mas para o Anne, de certeza, que vai estar aqui connosco e vai tornar a festa mais bonita ainda. É uma festa muito bonita, o fogo de artifício estava espetacular, o teatro também. Foi uma pena o Padre Fontes não poder ter vindo, mas o médico disse-lhe que ele não podia apanhar correntes de ar e pronto, se não pode, não pode. A queimada foi a rainha da noite, noite que apesar de gélida, não se sentiu como tal. Já não é a primeira vez que cá vimos e cada vez que vimos, cada vez gostamos mais. Somos muito bem recebidos, em especial aqui pelo nosso amigo João, da TV Barroso, e seu irmão, Vítor, e é sempre um prazer estar aqui. A queimada é muito boa. Está a ser muito fria, gelada, congelada, mas muito divertida. E com muita adrenalina. E com muita adrenalina, sim, 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 sim. E com muita queimada. Ah, e a queimada, oh, top. Muito bom, muito bom, sou de Spauzende, é uma coisa que está sendo espetacular, de tão longe. Vim aqui para Montalegre, isto é uma coisa muito divertida. Estou a gostar imenso, mas não deixam de passar no dia 20 por Spauzende, que temos a festa do fumeiro, do Rubal. A queimada daqui, excelente, excelente. Já acabou, será que já acabou? Já acabou, mas com cheiro a limo. Cheiro a limo, cheiro a maresia, cheiro a maresia. Está-se muito bem, muito obrigado. Deus, Montalegre, Montalegre, muito obrigado. Muito obrigado, até à próxima. Triantes e outros já em comum, com a promessa de voltar. É a terceira edição, a Montalegre. Estou a gostar, adorei esta noite. Para a próxima sexta-feira, 13 de Outubro, venho cá outra vez. Ótimo. Cinco estrelas da noite, estive bem, estive bem. O espetáculo, estive ótimo. Ó, 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 ó. Olha, o micro não é teu? Ó, João, já está. Hoje eu não trouxeste a tua sogra, meu. Pai não. É a primeira vez que eu cá venho, a convite do Hugo, para aí adorei e dia 13 de Outubro estou cá outra vez. Achei interessante, algumas personagens que andam aí. E a queimada, a queimada, a queimada. É muito bom, é espetacular e para o 13 de Outubro faço conta de cá está novamente. Especialmente o fogo a queimada, é engraçado, é um ambiente giro. Venho do Porto. É a segunda vez que cá venho, fantástico. E este ano mais fantástico ainda porque estamos a festejar os anos do nosso lobisome. Ah, que bom. Hoje, dia 13. A verdade é, eu faço anos, é 13 de Janeiro e hoje é um dia, foi um dia especial. Portanto, eu vesti-me assim, não sou eu, mas viemos do Porto para festejar aqui os meus anos. Eu sou a Carla Amorim, venho de Aveiro. É o terceiro ano que cá venho, eu devia sempre que puder. Maria, venho do Porto. Fui convidada por eles e estou a gostar. Primeira vez, primeira vez. Ótimo, giríssimo. Espero que cá está no próximo Outubro, não é? Outubro. Eu achei muito bem, venho cá muitas vezes e continuarei a vir. As opiniões convergem na totalidade. A sexta-13 é fixe. É muito fixe. Olá, desde Venezuela a Portugal. Saludo. Já. Excelente esta festa. Fui bem? Excelente, sim, muitos chicos guapos, todos espetaculares, todos muito beijos. Não és muito frio para ti? Muito frio, mas me gusta. Oh, sim. Eu gostei dos portugueses. Como? Quem foi para ti? Tudo bem. Magnífico. Gostaste de fogo? Gosto muito. E para ti, que tal? Muito bem, mas com muito frio. Ah, de jogos artificiales, de música, de tudo. De comida. Tudo perfeito. Porque eu gosto, porque é sempre diferente e eu gosto de ver. E ainda por cima, esta noite, está no bar, e eu não vejo neve há muitos anos. É uma categoria, olha, diga lá. Vim do Porto, toda a vez que há 13 das bruxas... Chove ou faça sol? Eu venho, eu venho sempre cá. Mas vimos do Porto. Há muitos anos? Há muitos anos. E gosto... E com grupo? E gosto de vir. Vimos com muito grupo. Tenho um grupo ali, somos 13 pessoas. Depois do fogo eu vou para Chaves ainda. E depois vou para o Porto amanhã. Isto é muito fixe, porreiro. Recomendo a todos os portugueses a vir cá. É uma cidade fantástica. E sexta-feira 13 não há mais nenhuma, senão em Montalegre. Só vimos agora à noite. Até agora vamos ver um bocadinho durante o dia. Mas estamos a adorar, este clima é fantástico. Estamos a adorar. Sexta-feira 13 é algo que... Que palavra é que descreveria sexta-feira 13 em Montalegre? Mágica. Fantástica. E a senhora? E nevou, e nevou. Uh, completa, completa. E agora despeçam-se com uma grande palavra para Montalegre. Obrigada, Montalegre. Adoramos, adoramos. Fica no coração mesmo. Como eu sou o fé do número 13, e hoje é sexta-feira 13, e é dia excelente. Ó pá, aqui está um ambiente excelente, gente boa, do melhor que existe. Foi bem tratado, foi bem recebido. Ó pá, o ambiente do melhor que existe. As pessoas que me rodearam foram brutais. Ó pá, não tenho palavras perto de cabeça, a sensação que tenho neste momento. Vim diversas vezes, mas não neste contexto de festa, vim em contexto de trabalho. E é diferente, por isso é óbvio que estou a adorar tão a festa. Altamente, aquele fogo de artifício no castelo foi divinal. A gente está a gostar. Veio aqui, decidiu ontem vir aqui, e está a gostar muito. Sexta-feira 13 é um espetáculo. Não há coisa melhor que a sexta-feira 13. Montalegre é aquela base. Vixe, vixe. É Montalegre. Vim cá pela primeira vez, quis conhecer aqui as resinhas do Padre Fontes. E quis conhecer também o fogo de artifício proveniente dentro do castelo do Montalegre. E gostou? Adorei. Vai repetir? O ano, trocado, de certeza absoluta. E recomenda? Recomenda a todos os portugueses que venham visitar Montalegre. Pois tenham as condições hospitaleiras fantásticas. E que a gente de Montalegre é fantástica no seu acolhimento ao pessoal estrangeiro. Sim, senhora. E como veem, é as melhores recomendações que temos de Montalegre. Quem não viu, nem veio, a esta hora está arrependidíssimo de não ter vindo. Temos pena, viessem. Mas este ano há mais. Sopos e bruxas! Sopos e bruxas! Moutos e corujas! Moutos e corujas! Moutos e corujas! Luzia dos bichos andantes! Luz de mortos penantes! Luz de mortos esperantes! Mão olhado negra em beija! Mão olhado negra em beija! Arde mortos, trobois e raios! Arde mortos, trobois e raios! Uibar de campi ar de mocho! Uibar de campi ar de mocho! Pecadora língua de uma mulher cansada com o homem bem! Luz de mortos, trobois e raios com o homem bem! Vá de retro, satanás, lá para as pedras que a cadeira! Vá de retro, satanás, lá para as pedras que a cadeira! Luz de cadáveres ardentes! Luz de cadáveres ardentes! Forças do ar! Mutiladas fortes! Era! Mar! E lume! Agora requer esta chamada! Agora requer esta chamada! Se é verdade que tendes mais poder que as humanas gentes! Se é verdade que tendes mais poder que as humanas gentes! Fazer que os espíritos ausentes! Fazer que os espíritos ausentes! Os amigos que andam fora! Os amigos que andam fora! Participem conosco! Participem conosco! Vesta! 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 Queimada! Queimada! Uma excelente sexta praça para todos. E viva o Padre Fonte! 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!